Na história recente do mundo, nós tivemos uma crise mundial, que foi a pandemia do Covid-19. O mais grave da pandemia passou, mas ficaram alguns hábitos não só no mundo, mas aqui no Brasil, que é o trabalho em home office. Ele era uma novidade, falar sobre isso por aqui, era uma grande novidade antes de 2019, mesmo muitas pessoas tendo sido enviadas para trabalhar em casa da noite para o dia, mesmo assim, ainda fica muita dúvida. Afinal de contas, o que é o home office? Como ele funciona? Quanto ganha uma pessoa que trabalha em home office? Quais as formas de trabalhar? Como começar? É isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Eu sou Ives Lopes, trabalho em casa, em home office, desde 2009, então já são mais de 13 anos trabalhando em home office, mas exclusivamente pela internet, sem precisar ir atrás de cliente, enfim, nós vamos falar sobre as modalidades ainda nesse vídeo, mas trabalhando exclusivamente pela internet desde 2015, então também já são mais de 7 anos trabalhando nesse modelo. De lá para cá, eu já fiz várias atividades diferentes, já fiz prestação de serviço, já ganhei dinheiro como freelancer, freelancer. Então, se você quer aprender a trabalhar em casa do zero pela internet, confira a descrição desse vídeo, porque eu disponibilizo playlists para iniciantes, muito conteúdo, e-book grátis, cursos para ajudar você a trabalhar em casa pela internet de maneira profissional. Inclusive, a depender do dia que você está assistindo esse vídeo, nesse momento, a minha mentoria, que é a mentoria home office expert, o maior programa de marketing digital para trabalhar em casa pela internet, está disponível com um super desconto de Black Friday, está disponível aqui no link da descrição para você dar uma olhada e saber mais. Bom, o que é o home office? O home office é um escritório, é um espaço em casa. Ao pé da letra, em inglês, significa escritório em casa. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o meu home office, é o meu espaço de trabalho. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, home office e trabalho em casa não significam a mesma coisa. Qualquer atividade feita em casa pode se dizer trabalho em casa, tipo atividades manuais, quem trabalha com artesanato é trabalho em casa, mas não é home office. Quando nós falamos de home office, nós estamos nos referindo especificamente a atividades onde você utiliza a tecnologia, utiliza a internet e computador, no máximo o telefone. Então, de maneira geral, para isso ficar bem fixo na sua mente, as atividades de home office são basicamente aquelas que poderiam ser feitas dentro de um escritório em uma empresa. Então, atividades relacionadas à administração, recursos humanos, finanças, comunicação, design, tecnologia da informação, atendimento online, vendas, assistência via internet, tudo isso são atividades que podem ser feitas em home office. Então, aí a gente já entra em outro assunto, que é uma dúvida comum. Quais são as formas de ganhar dinheiro trabalhando em home office? E aí eu destaco três maneiras diferentes de trabalhar em home office. Em primeiro lugar, como contratado para uma empresa, como funcionário, através de um emprego formal. Essa é a primeira maneira e a maneira mais conhecida também, consequentemente, é a maneira mais buscada na internet. Quando as pessoas pesquisam sobre home office, elas estão buscando de maneira geral assuntos referentes a vagas de emprego em home office, inclusive tem bastante vídeo aqui no canal, onde eu mostro todo o caminho, como é que você faz para encontrar vagas de emprego, os melhores sites e novidades também no mercado para encontrar o seu emprego em home office. Inclusive, se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber avisos de vídeos novos, para ficar por dentro de tudo que acontece referente ao assunto trabalhar em casa. A segunda maneira de trabalhar em home office é como freelancer, ou seja, prestando serviços pontuais para outras empresas ou para outros profissionais. Eu também já fiz vídeos por aqui, inclusive, mostrando os melhores sites para ganhar dinheiro como freelancer. O link está aqui na descrição. O freelancer não vai ter vínculo empregatício com a empresa, ele não vai trabalhar especificamente ou exclusivamente para uma empresa, não, tá? Por isso que as empresas estão fazendo isso, anunciando várias vagas em MEI, mas no final das contas não é um trabalho para três dias ou algumas horas ou um trabalho pontual, não, tá? Mas o freelancer, que é um método, um modelo de trabalho real, ele é independente, você pode trabalhar para várias empresas e com isso fazer aí o seu dinheirinho que não tem teto, tá? Vai da quantidade de clientes que você consegue atender, vai do preço que você pode cobrar, nós vamos falar sobre preço por aqui também. E a terceira forma de trabalhar em home office é através do empreendedorismo, tá? Trabalhando por conta própria e aí sim é onde eu me encaixo, eu tenho um negócio na internet e você tendo o seu negócio digital, você não depende de uma empresa, você não depende de uma vaga de emprego, você usa o seu tempo, o seu espaço, como é o meu caso aqui, estou usando esse meu espaço aqui para produzir conteúdo para a internet. Estou gravando um vídeo que vai aqui gratuitamente para vocês, mas dessa forma eu remunero o meu trabalho através do próprio YouTube, através de patrocínios e parcerias e além disso eu também vendo produtos aqui na internet como afiliada e como infoprodutora, tá? Você vai dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo para ver o que está disponível para as pessoas que querem trabalhar em casa pela internet, então eu disponibilizo produtos e é dessa forma que eu mantenho um negócio digital aqui na internet. Eu e minha família vivemos exclusivamente dos negócios na internet, não precisamos sair de casa para empreender ou para trabalhar para uma empresa como funcionário, nada disso. A gente trabalha aqui no nosso espaço dentro de casa. Mas você pode empreender de várias formas trabalhando em casa, inclusive vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo sobre profissões para empreender na internet, as melhores ideias de negócios para trabalhar em casa, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, quanto ganha um home officer, um profissional em casa? Como você já imagina, a resposta é depende. Um profissional, por exemplo, uma pessoa que trabalha para uma empresa com um funcionário vai depender da área que ele trabalha. Afinal de contas, as categorias têm piso salarial e uma pessoa trabalhando em home office, ele não ganha mais ou menos do que o que a sua categoria exige, tá bom? Então, basicamente, um profissional de recursos humanos trabalhando em home office, ao invés de estar no escritório da empresa, ele vai ter exatamente o mesmo salário ou a mesma média salarial que ele teria se ele estivesse trabalhando na empresa. Eu posso destacar que as áreas que pagam melhor são de marketing digital, sim, trabalhar com marketing digital como contratado para uma empresa, ou também empregos na área de TI, tecnologia da informação, pagam muito bem, ainda a casa de 10 mil reais por mês como salário para cima, tá? Isso não é uma realidade, mas, como eu disse, vai depender da área profissional que você vai trabalhar. Trabalhando em home office como freelancer ou empreendendo, aí é que não tem mesmo um piso ou um teto salarial, muito pelo contrário, o céu é o limite, o que importa é o seu trabalho, o tempo que você dedica para o seu negócio, as estratégias, tudo isso, tá? Por isso que é tão importante estudar, aprender para desenvolver um negócio na internet que realmente é lucrativo. Bom, dá uma olhada aí na descrição desse vídeo para aproveitar e garantir a sua vaga na mentoria Home Office Experts com desconto especial de Black Friday que está disponível apenas do dia 1 ao dia 10, tá? Dá uma olhada aí na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.